Bom dia, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Estou bem? Que ótimo! Eu sou a Pro Lilian, do Seymari e José. Faço parte do Instituto Anjos Solidários. Família, crianças, desejo a vocês um excelente dia. Hoje, a Pro contará a história da Princesa e o Sábio. Quem teve esta ideia, quem escreveu esta história, foi Eleonor Bial. E no terno de nossa videoaula, a Pro também colocará uma musiquinha para nós relembrarmos nossos momentos maravilhosos em nossa seita. Tudo bem? Vamos dar início? A Pro está aqui, tá, crianças? A história é a Princesa e o Sapo. Isto mesmo. Vamos lá? Era uma vez uma jovem princesa que um dia estava brincando com sua bola perto do riacho e, sem querer, olha o riacho aqui, deixou cair dentro da aba. Olha, um sapinho viu que a menina chorava muito, chorava, 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 chorava. E, então, decidiu ajudá-la. Princesa, eu vou lhe ajudar, mas, em troca, eu quero morar junto com você. Princesa, disse o sapinho para a princesa, para ter o brinquedo, para ter o seu brinquedo de volta, a Princesinha aceitou. Mas, quando o sapo trouxe a bolinha para ela, ela, olha, ela saiu correndo para a sua casa. Ah, princesa, não cumpriu com o que falar, falou, princesa. No dia seguinte, durante o almoço, ouviram-se batidas. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. A porta abriu, e uma vozinha, bem baixinha, pedia para a princesa cumprir a sua promessa. Princesa, cumpra com sua promessa, princesa, cumpra com sua promessa. E o rei, ao ouvir tudo aquilo, pediu que a princesa cumprisse com sua promessa. Princesa, você tem que cumprir com o que você falou. Se você falou para o sapinho que você o traria para morar em nosso castelo, você tem que cumprir, você é uma princesa. E a princesa, muito triste, muito triste, cumpriu com o prometinho. O sapinho e a princesa passaram a conviver junto, brincar com amigos, como amigos, foi brincando, iam lá no parque, iam na floresta, brincando, brincando. Um dia, ele ficou muito doente, muito doente, muito doente. E a princesa, com pena dele, deu-lhe um beijo. Estou lhe dando um beijo para ver se melhora, sapinho. Para seu espanto, o sapo se transformou em um lindo príncipe. Como você é lindo, príncipe! Ou melhor, você era um sapinho que se tornou um príncipe. E o príncipe explicou para a princesa que tinha sido enfeitiçado pela uma bruxa muito má. A partir de então, os dois viveram felizes para sempre em seu lindo castelo. Olha que lindo! O sapo era um príncipe. Olha que com muito amor e carinho entre a amizade de um sapinho, A princesa deu-lhe um beijinho de amor e afeto, lhe transformando na realidade em um príncipe lindo. Olha, criança, está vendo? Com carinho da princesa, o sapinho se transformou em um lindo príncipe. Agora, a Procon colocará uma musiquinha que nos recordará em momento de sala, momento de nossa sala de aula e nossa seia. Vamos lá? O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa O sapo, o sapo na beira da lagoa 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 O sapo na beira da lagoa